Você acredita que nós trabalhamos 5 meses por ano Só pra pagar o nosso governo Que por meio de roubo legalizado Chamado imposto, usei imposto Aposta de uma volta de serviços que não presta Que eu tenho que pagar, mas que eu não uso É tudo errado É tudo imoral É tudo antilei natural Tudo que eu faço é contra a lei Tudo que eu quero é ilegal, eu sei Eu quero é meu dinheiro, então eu só nego o preço E que se for desse governo Bando de safaros, porcos socialistas Me querem a segurança, não pode nem viribinha O valor que eu defendo é um rifle aqui em casa Suas missões maldosas matam mais que o Guevara Mas como eu disse lá no comecinho O nosso dinheiro vai pro bolso de bandido